Como é ser professor num país que despreza a educação? Depende das muitas situações. Eu ocupo uma situação absolutamente à parte. Um professor hoje, se eu quiser considerar, é aquele que está no ensino fundamental, no colégio público, na periferia das grandes cidades. Esse é o ser da trincheira. Esse é o ser épico. Esse é o que tem que se transformar. Um professor universitário como eu, numa instituição de excelência como a Unicamp, que senta com alunos em uma sala que tem ar-condicionado e reflete com alunos que escolheram estar ali. Eu estou para o professor, como padioleiro de guerra, está para o cirurgião plástico que está curando uma leve rosácea no rosto de alguém. Então, eu estou numa situação muito privilegiada. Mas eu já dei aula, tanto na escola pública quanto na privada.